Fala povo no raciomato da semana eu perguntei uma coisa que foi meio óbvia até o pessoal acertou muito uma pilha tem um potencial fixo sempre? Claro que não se isso fosse verdade eu não precisava trocar pilhas nem recarregar pilhas porque ela sempre forneceria um potencial fixo no caso específico perguntei da pilha de Daniel quem sabe já é muito famoso o potencial dela como mais 1.10 volt só que isso não acontece por alguns motivos primeiro motivo bem básico o anodo pode acabar o anodo na pilha sofre corrosão então se esse anodo acaba eu não tenho mais pilha não tenho mais como ter a reação acontecendo então potencial zera ou pelo próprio fluxo de íons a consumo de cátions que vão sofrer redução e a formação de cátions na oxidação ela pode provocar uma variação de concentração e essa variação vai impactar diretamente também no meu potencial como é que calculo isso mestre mano tem uma equação chamada equação de Nernst que é uma equação que você não vai ver no ensino médio a não ser que você faça preparatório para item em específico isso cai para caramba lá é ou no ensino superior você vai acabar encontrando com isso em uma hora ou outra com certeza se fizer uma treinária de exatas em eletroquímica você vai esbarrar com isso aqui porque o legal dessa parte que Nernst viu é que existe o potencial não é fixo e ele depende na verdade alguns fatores temperatura pressão e a a atividade de reagentes e produtos envolvidos a atividade é uma coisa que a gente fala muito pouco tá a gente pode aproximar ela para concentração quando eu tô falando de soluções diluídas então o que acontece o potencial que eu meço na verdade o delta E ele é dado como o delta E padrão que eu vou falar daqui a pouco para vocês menos RT sobre NF LN de Q vamos com calma R você conhece é a constante dos gases ideais aquela mesma frenética T é a temperatura absoluta em Kelvin o sistema então temperatura influencia diretamente N é o número de mols de elétrons envolvidos na minha reação por exemplo se eu tenho a redução do cobre 2 mais cobre 2 mais mais 2 elétrons forma cobre zero então esse N seria igual a 2 e o F é a constante de Faraday aquele 96.500 coulombs por mol que é usado para fazer cálculos envolvendo a quantidade de elétrons estequometria envolvendo pilha e eletrólise e esse N de Q é o logaritmo neperiano ou log na base e para os íntimos de Q e esse Q é o quociente da reação que é dado de maneira mais mais próxima do nosso ensino médio né como as concentra os produtos das concentrações dos produtos elevado aos seus coeficientes estequiométricos sobre o produto das concentrações dos reagentes elevado aos seus coeficientes estequiométricos lembrando que isso vale para quem está no estado aquoso ou gasoso sólidos e líquidos tem atividade igual a um então ele não entra no nesse parâmetro que tá na verdade o que seria o quociente da reação em termos de atividade só que eu consigo aproximar a atividade da concentração como disse anteriormente para você e não dá um desvio muito grande quando a solução diluída assim beleza mesmo entendi mas esse potencial padrão aí quando eu consigo bater fazer com potencial medido seja igual potencial padrão eu vou te mostrar eu quero te mostrar uma coisinha antes essa equação um pouco feia de a gente trabalhar assim né dá mais ln que é o logaritmo neperiano logo na base ele é tão tradicional então dá para trocar essa base log para ficar mais dócil para a gente vamos ver assim colocar esse 0.0592 sobre n verdade eu peguei o rtf e joguei no cálculo junto com a mudança de base do log na base e para base 10 e deixei só o n que seria variável é muito comum aparecer isso aí em provas para a gente tá a lógica é a mesma agora eu vou te mostrar uma coisa legal e o que é o potencial padrão na verdade aquele potencial mais 1.10 eu vou encontrar se eu fizer a pilha de dnl por exemplo né a 25 graus celsius 1 atm de pressão atmosférica e sabe aqueles potinhos que tem solução de zinco 2 mais e cobre 2 mais eles têm que ter concentração ali de zinco e cobre igual a um mol por litro quando essa concentração começar a variar durante o funcionamento da pilha um o delta e vai ser impactado por isso quando eu deixo lá um multímetro ligado na pilha de dnl e ao invés de começar a variar rapidamente vai decaindo porque isso tem uma implicação direta no delta e a concentração das soluções implica diretamente no delta e e ou né pode acontecer também se eu tiver fazendo um reagente gasoso no meio uma pilha de algum gás que pode ter eletro de hidrogênio por exemplo essa pressão desse componente desse reagente tem que ser de uma teme a pressão parcial dele porque aí eu vou estar no meu estado padrão no delta e padrão então respondi indo até um pouco além muita gente me pergunta isso então fica aqui uma sugestão ou uma curiosidade agora resolvida para você equação de net não é difícil trabalhar com ela tá a questão que os problemas que envolvem ela geralmente não ficam só na resolução dessa equação envolve mais conceitos de equilíbrio químico também que a gente pode até explorar mais pra frente beleza tamo junto até o próximo racemato e valeu